E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cairo e no vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing e fazer um review do SSD Kings Pack. Bem, o SSD ele está aqui na minha mão, eu comprei ele no dia 27 de outubro e ele chegou dia 5 de novembro. Dourou aproximadamente 2 semanas para chegar. Não fui taxado, ele custou aproximadamente 560 reais, que dá aproximadamente 100 dólares. Como alguns sabem, os produtos acima de 100 dólares correm o risco de você ser taxado. A chance é bem maior do que algum produto de 100 dólares. Mas nesse caso eu não fui taxado, inclusive o vendedor declarou o produto como apenas 10 dólares. Acho que talvez por isso eu não fui taxado. Se bem que produto de informática dificilmente eles botam alguma taxação. Então já vou abrir aqui, o pacote veio bem embalado. Já vou abrir aqui, o pacote veio bem embalado. Está lacrado ainda. Já estou com o produto aqui em mãos, 3 anos de garantia. Ele é um NVMe de 1TB. Geralmente aqui no Brasil, pelo valor de 560 reais, um SSD NVMe você compra de 240 terabytes. Ou seja, 1 quarto da capacidade desse SSD que eu comprei. Por apenas 460. Ou 560, na verdade. Olha, já vou abrir aqui. Está aqui ele, olha, direitinho. Marca aqui em spec. O modelo é o NE220, ou 280, 2280, estou ruim com o número hoje. E como o meu computador não tem entrada para, não tem entrada M2, eu tive que comprar um adaptador que é esse daqui. Olha, tive que comprar esse adaptador que no caso ele é PCI-1X. No caso, o meu tem oito entradas para esse tipo de PCI. E é só encaixar o SSD e testar ele se está funcionando. Vamos lá? Então pessoal, já instalei aqui o SSD no computador. Instalei o Windows 11 nele. Instalei alguns jogos nele também para testar. E agora estou fazendo um teste dele de leitura e de velocidade. Vejam só, aqui a primeira teste de leitura já foi feita. Ele deu 412,53. Ele está fazendo 5 testes. Já está no quarto teste. E agora vai para o quinto. Como podem ver, geralmente, a especificação do vendedor é que ele fica em aproximadamente 1800. Eu já testei em outro computador. A velocidade dele chegou a 2100 de leitura. Foi a máxima que chegou. E de escrita, na verdade. Que é Red. E o Ride chegou a 1800, a leitura. Então ele está nas expectativas. Mas aí você deve estar se perguntando. Por que é que ele está dando apenas 400, 412? Isso é porque, como vocês viram no início do vídeo. Como o meu computador não tem uma entrada própria para... Uma entrada própria M.2 para o SSD. Eu tive que colocar ele num adaptador PCI Express 1X. A velocidade do 1X não é muito alta. Agora, por exemplo. Se eu tivesse colocado num adaptador 4X e colocado o SSD nele. As leituras dele seriam muito superior do que está aqui agora. Seriam praticamente 4 vezes mais do que está lendo agora. Então ficaria na proximidade. De 4 de 1800 a 2000 de leitura. E uns 1800 de escrita. Vou esperar apenas ele finalizar aqui. Para vocês verem como fica a leitura dele. Utilizando o PCI Express X1. Opa pessoal. Acabou de finalizar os testes de leitura e de gravação. Como vocês podem ver. O teste está abaixo da expectativa. Como eu disse. Que é por causa da adaptador PCI Express. Se eu estivesse utilizando o 4X, certeza que ele pegaria todo o desempenho do SSD. Mas bem. O SSD funcionou. O teste em outro computador que eu fiz. Deu certo. Então eu recomendo esse SSD. Até porque também essa velocidade de leitura. E você tendo um SSD de apenas 500 reais praticamente. 1TB. Que é um valor o que? Praticamente de 1 quarto de um SSD de 1TB. Você comprando aqui diretamente no Brasil. Então esse SSD sim. Ele está compatível com o valor. O custo benefício dele está excelente. Ainda mais se você tiver uma placa mãe. Que realmente tenha um suporte para SSD M.2. Ou então PCI Express X4. 4X na verdade. Você poderá ter o desempenho total dele. Então pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Se inscrevam no canal. Ativem todas as notificações. E deixem um comentário sobre o que achou do vídeo. Muito obrigado. E até a próxima.